Olá a todos, estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho com a Remax Grupo Urban para que vocês possam perceber um pouco o que a gente vem fazendo até hoje e que desenvolvimento esse trabalho trouxe-me e trouxe principalmente para o meu cliente. Depois que eu recebi toda a formação de Mentor da Global, eu comecei a estruturar o meu trabalho de uma forma a conseguir medir mais a evolução dos meus clientes. Nesse momento, eu estava exatamente trabalhando com a broker do Grupo Urban e o que ela trazia para mim como necessidade era como manter uma mentalidade para bater num ano um lucro de 400 mil euros. E ela já tinha essa loja há muitos anos, ao mesmo tempo que tem outros trabalhos como um escritório de advocacia. Isso fazia com que ela se dividisse muito e não conseguisse estar focada nesse objetivo. Com isso, a gente criou uma estratégia para que ela mantivesse o foco nas duas empresas, mas mantivesse o staff comprometido com metas. Então, eu estruturei com ela um caminho de hábitos diários, de forma a fazer pequenas medições, para ir medindo o avanço daquele grupo. Até que, passado uns três meses, ela conseguiu adquirir uma outra loja. Entrou nessa loja como uma parceria, 50% a 50%, e passado um mês e meio, ela decidiu comprar a loja toda e adquiriu a loja para ela. Nesse momento, passaram-se mais ou menos um ano, Ela tem hoje já outras lojas em vistas, só que nesse momento ela quer mesmo uma loja numa área onde está fechado. Então, ela está esperando a Remarque Portugal abrir possibilidades de entrar outras brokers para outras lojas, para ela adquirir uma terceira loja. E, há poucos dias, nós conseguimos que a meta fosse batida dos 400 mil euros em cada loja, assim como também ela conseguiu ter a maior faturação dela, porque foi uma angariação, uma venda, que ela mesmo fez de um valor imenso, de 2.400 euros, que nesse momento, para o tamanho da loja dela, não era algo fácil dela conseguir. Isso fez com que eu começasse a trabalhar com o staff, e eu trabalho com o staff semanalmente, trabalhando a mentalidade deles, com o neuro-aumento de um tempo todo, para que eles possam impulsionar os consultores, e também toda a dinâmica energética, emocional das lojas, para que as lojas tenham sempre as metas de bater aquilo que eles querem e ativar nos consultores mais possibilidades de vendas, de angariações com maiores valores. Então, o que eu vejo é que, nesse momento, nós estamos no caminho certo, e eu devo isso à estrutura que eu recebi da Global.